Música Prestação serviço e aposto saúde Atabai, Ladun, Diak, tamba menos recurso humano. O centro de saúde posto administrativo Atabai, município Bobonaru, Filomino Pires, Ateten, atendimento para pacientes e aposto saúde refere ladun efetivo, tamba enfrenta ela problema com o menos recurso humano. Recurso humano, mas é um problema para facilitar a saúde a gente enfrentar. A minha posta de saúde Atabai, só que a minha pessoa não tem contratos em dezembro, não tem 15 pessoas. A minha posta de saúde Atabai, só que a minha posta de saúde Atabai, só que a minha posta de saúde Atabai está em dezembro, não tem permanente. Provisivelmente, eu tenho a Pós-Saudi ataca, a atividade lá vai, 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 nem a atendimento, a prestação de serviços, valor, se tuve um tambor, que está um recurso humano, valor menos. Mas a atividade lá, e a Pós-Saudi, se está ataca. A Pós-Saudi, a assistente enfermeiro, e a Pós-Saudi, a parter, a ida, a mesa, e a Pós-Saudi, a medico, a mesa, e a Pós-Saudi, a Pós-Saudi, a medico, a enfermeiro, a medico. Tuir filo minu, esto, a Pós-Saudi ataca, ladun suficiente, tamba esto, a Pós-Saudi, balun besicotona. A Pós-Saudi provisivelmente, a suficiente ela. Me ve carrega, ia semana, rua, a toluba, oima, a Pós-Saudi, a Pós-Saudi, a Pós-Saudi está ataca, ve, esto, ne, esto, albarra. Me ve provisivelmente, esto, a Pós-Saudi, a suficiente ela. Dadaune, Pós-Saudi, nebehala oknar, ia Facilidade Saúde-Siri, ia Pós-Saudi Administrativo Atabai, Hamutuk, Ruanuluresin. Selena Lopez, Dilma Suzeti, Jemen.